Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu E se no passado você sofreu, foi com ele, não fui eu Tô aqui pra cuidar, você não vai chorar Deixa comigo, perde o seu medo Tá machucada, eu vou dar beijo Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu